Os extraordinários, os empoderados, as empoderadas, os leões, as leoas, sim, cada um de vocês são leões, são leoas, são pessoas que buscam, que acreditam naquilo que defende, naquilo que está em busca, naquilo que você traçou, você meditou, pensou, projetou e teve o que? O gatilho, a ação. Então, se você pensa em algo que você vai fazer, em algo que você vai gostar, se você não tiver iniciativa, não adianta de nada, você fica o tempo todo se sabotando, você fica o tempo todo querendo fazer uma coisa e não consegue, você não é verdadeiro nem com você, quando você traça algo para você, que você não coloca em prática, o que você realmente traçou, você se sabotou. Então, se você não confia em você mesmo, se você não é honesto com você mesmo, você vai ser com quem? Então, para que você seja uma pessoa melhor, primeiro se respeite, primeiro respeite os seus sonhos, primeiro execute tudo o que você tem vontade de executar e conquistar. Então, conquiste, conquiste com garra, conquiste com fé, conquiste com sabedoria, se você só pensa, fala que vai fazer e não faz, você se sabotou, você se sabota o tempo todo. Praças, metas gigantes, sonhos elaborantes, sonhos perfeitos, mas infelizmente você não coloca em prática, porque aquele sonho fica para trás, ele some da sua mente. E agora, para vir de novo, aquela vontade, aquela garra, você vai ter que adquirir forças de onde não tem. Então, comece agora, faça agora, não deixe a vontade de vir outra vez não, porque você não sabe se vai ter essa outra chance. Então, comece agora. Valeu extraordinários. Mensagem bacana do extraordinário, viu? Para vocês que são extraordinários também. mas não deixe a vontade de vir outra vez não, mas não deixe a vontade de vir outra vez não, Tchau, tchau.